É Jay Rafa, no comando, o predileto é assim Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Olha o swing, olha o swing Isso é dog monstro, hein, vem Vai lá, batedira, 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 batedira Swing Vou meter de maluco, tome de rajada Partículas do meu embraçante Hoje é festa lá na minha comunidade Hoje é festa na comunidade O paredão tá tocando na onda A galera faz a batedeira Logo em monstro com mais um abuso Ali no abuso, a flor do volume A galera faz a batedeira, quero sentir aqui, ó Eita Vai ser só, toma, toma Bora meu doginho Toma, 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 toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Olha o baixinho aí Toma aqui, toma aqui A batedeira, a batedeira Giro louco A batedeira, a batedeira, a batedeira, a batedeira, a batedeira Isso é dog monstro, arranjadeira com funk, swing Olha o passinho Vou meter de batedeira, a batedeira, a batedeira Giro louco Vou meter de batedeira O que só foi feito pra nós comer água na rosa, meu Mais uma Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia, tem pra todo mundo Eita Vai ser só, toma, toma Toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma Vamos quebrar, meninas Vamos quebrar Vai no passinho A batedeira, a batedeira, a batedeira, a batedeira, a batedeira A batedeira, a batedeira, a batedeira Tá lindo! Que coisa linda! Se tem festa na comunidade, chama Andrezinho